Você faça exercícios de silêncio. Se você não está seguro que o que você fala não é construtivo, você faça exercícios de silêncio. Você fale só o necessário. Que a sua fala, que aquilo que você manifesta, vai ficando educado, vai se transformando. É calando que nós aprendemos a falar. Parece um paradoxo. Mas é calando que você aprende a falar. Então, se você magoa os outros quando fala, se cale. Que é a melhor coisa. Porque enquanto você está calado, alguma coisa está trabalhando em você. Alguma coisa está mudando você, está transformando você. Alguma coisa pode modelar o seu modo de falar. Mas para isso você precisa aprender a ficar calado. E só falar realmente quando for necessário. Aí você vai deixar de magoar as pessoas. Porque se você falar pouco, você vai se dar mais conta do que você fala. E aí você vai ver que, segundo a sua consciência, você tem que mudar o modo de falar. Mas se você não fala pouco, você não consegue nem perceber o que deve fazer com as suas palavras.